O assunto agora são as fortes chuvas que atingem o interior de São Paulo. Os ministros das cidades, Jader Filho e da Integração Nacional e Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, visitaram áreas afetadas em Araraquara. Júlia Ballarini, traz ao vivo as informações pra gente. Júlia, bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia pra você também, que acompanha a gente. A cidade de Araraquara foi fortemente atingida pelas chuvas da última semana de 2022. Agora, o município aguarda a liberação de recursos estaduais e federais pra começar as obras mais importantes. A cidade continua em estado de alerta até o fim da tarde de ontem. Ao menos nove pontos estavam totalmente ou parcialmente interditados. Segundo a Defesa Civil Estadual, no dia 28 de dezembro, choveu em apenas seis horas, o equivalente a 200 milímetros, o que causou ao menos cinco mortes e o desaparecimento de uma criança de 10 anos de idade. As buscas por essa criança, que é a Gabriela Santos Leite, entram hoje no nono dia. Os ministros Jader Filho e Valdez Góes visitaram Araraquara a pedido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A Defesa Civil Nacional presta apoio nas ações de atendimento à população e reconstrução de áreas mais afetadas. Em todo o estado de São Paulo, desde 1º de dezembro, são 16 mortes causadas pelas enxurradas, segundo a Defesa Civil. E olha, tem previsão de mais chuva e, segundo o IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, não é só na cidade de Araraquara, não. Isso é pra grande parte do país. Inclusive, na segunda semana de janeiro, as chuvas mais volumosas devem ficar concentradas no centro-oeste e também aqui no sudeste. Renata, volto com você aí no estúdio. Tá certo, Júlia. Muito obrigada pelas suas informações.